Você tocou num ponto que é muito interessante E com essa experiência Obviamente você tem 30 anos De profissão Eu tenho 10 anos do mundo do vinho Mas tenho algumas vivências de restaurante E algumas histórias E nesse sentido eu tenho uma história Que foi muito marcante pra mim Um restaurante de carnes que eu trabalhei em São Paulo E que chegou uma família Que ia com alguma frequência no restaurante E nesse dia eles iam comemorar O aniversário de 90 anos Do patriarca da família E eles chegaram Eles sempre levavam algum vinho pra provar E nesse dia ele levou um vinho Que ele comprou Na época tinha mais de 35 anos Que ele tinha comprado aquele vinho Que foi um vinho que ele comprou numa viagem Que ele fez com a esposa dele Que já não estava mais viva E que ele queria abrir num momento especial E que ele guardou com tanto carinho E eu olhei aquele vinho Era um vinho que não tinha muita estrutura Não era um grande vinho Não era um vinho icônico E até imaginei no primeiro momento Ele só guardou e não era um vinho de guarda Não, era um vinho de guarda Exatamente E aí eles pediram pra abrir Aquele momento especial E a família filmando E aí eu peguei um abridor com pinça Pra abrir E fiz todo o ritual Quando eu provei o vinho Num primeiro momento Quando eu Na hora que eu abri Que eu vi o vinho Já estava turvo Aí você falou Como é que eu estrago Essa noite dessa galera Quando eu provei o vinho Ficaram aqueles olhares assim Esperando um sinal Algo Sabe E aí me passou um filme na cabeça Eu falei E agora? Eu falo? Não falo? Se eu falo Eu vou estragar a noite Se eu não falo Eles não vão nem perceber Porque não tem Será que eu tenho esse direito De falar que esse vinho E o senhor Obviamente O filho Eu sabia que era Um grande apreciador de vinho Mas o senhor Era uma pessoa Que nem costumava Beber muito E aí ele me perguntou E aí? Como está esse vinho? Eu virei pra ele e falei Olha O vinho está maravilhoso Servia a mesa E todo mundo tomou Ele se emocionou Todo mundo curtiu E foi uma noite super especial E no final do dia Obviamente O filho chegou Poxa Muito obrigado Esse é um vinho Que meu pai queria tomar Com a minha mãe Infelizmente Ela não está mais entre nós E foi um momento De muita comoção Pra ele Mas eu sei Que esse vinho Já não estava Mas o vinho Obviamente Estava passado Mas Eu acho que é isso Você guardar o vinho Pra um Ocasião especial O momento é agora Você viver Exatamente Esse momento Isso é muito importante